Como comprar na Amazon passo a passo, vou efetuar uma compra aqui e mostrar para vocês desde o início até o processo final, não tem segredo, é muito tranquilo, o processo que eu ensinar aqui vale para o celular e para o computador, vou mostrar no computador porque é um pouquinho maior a tela, mas no celular é a mesma coisa ou até mais fácil, pode ficar tranquilo, vou te dar algumas dicas que eu faço para você ter um desconto, para você conseguir o frete grátis e um montão de coisa aqui, Esse vídeo talvez fique um pouquinho maior que os outros porque eu vou tentar te mostrar na tela do computador aqui sem esconder nada, te mostrar o que eu faço para dar tudo certinho galera, ok? Primeira etapa, você vai clicar no link da Amazon, o link da Amazon Brasil, que você tem que fazer pelo Brasil, está aqui embaixo na descrição ou nos comentários fixos, vai por esse link, se você cair na Amazon dos Estados Unidos, do Japão, outro lugar, aí vai dar ruim, então vai pela Amazon Brasil, primeiro link na descrição, comentário fixo, ok? Você clicou, vai ser redirecionado por essa tela, ela pode ter uma variação na data que você está entrando, porque galera, atualiza né cara, é um site, entendeu? Igual aqui tem umas promoções, Alexa, frete grátis, então tem produtos oficiais da Amazon, que no caso aqui é Alexa, quem gosta aproveita, aqui em cima nessa aba tem umas promoções, A gente vai trocar aqui ó, Renove Sua Casa, então produtos de casa, se você quiser, aqui é Amazon Exclusivo, Amazon Prime Video, hoje vai ter o filme aí da turma da Mônica né, quem gosta, tudo, depois eu entro nesse detalhe, aqui livros, melhores avaliações, negócio de pet, se você quiser comprar comida para os seus animais ou acessórios tem, roupa, Amazon Music, que é meio que Spotify da Amazon, E é isso aí, promoções, aqui a primeira aba é promoção, então dá uma pesquisada nela antes, antes de você comprar, porque pode ter uma promoção ali que é boa para você, se aproveita. Logo abaixo aqui galera, continue, de onde você parou, tá aqui os produtos que eu já comprei, aqui tem algumas dicas da Amazon, tudo, aqui embaixo você vai descendo, tem muita opção, ok? Só para você ver alguns itens, como qualquer site, só estou te mostrando, mas o principal é essa aba aqui em cima, que você pesquisa, aqui que você vai colocar o nome do produto que você quer, O produto que eu vou olhar hoje vai ser um cartão de memória, porque eu estou precisando para a minha câmera, então eu vou comprar mais um cartão de memória, cartão de memória, Porque na Amazon aqui é original, porque se eu comprasse no Shopee, comprasse em outro site, era 99% de chance de vir uma réplica, porque são produtos chineses e tal, coisa do tipo, O Amazon só trabalha basicamente com produto original, cara, é muita coisa aqui, é 100% original, se eu comprasse para outro site, Mercado Livre, eu não teria essa segurança, Então a gente tem que ter isso em mente, se você quer preço, talvez, não sei se esse aqui é o melhor, mas se você quer qualidade, eu te garanto, ok? Eu já comprei esse cartão aqui galera, ele estava na promoção, ele aumentou, né? Eu vou procurar outro cartão aqui, por exemplo, eu vou pegar esse aqui douradinho, que está com preço bacana, é um cartão legal, Então você vai fazer aqui com o item que você quiser, basicamente, por exemplo, você vai colocar aqui um livro, 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 Harry Potter, por exemplo, livro, muita gente compra livro, você vai escolher o livro, Se você falar comida, tem comida também galera, tem muita promoção boa de comida, você coloca comida aqui ó, olha aqui, batatinha Pringles, 9 reais, muito barato, tem comida de cachorro, Então tem muita coisa aqui, roupa, por exemplo, roupa, é beleza, tem roupa, tá vendo? Você pode olhar aqui, aí você vê, Amazon é mais focado em qualidade, tá? Se você só procura preços barato, daquele jeito, não quer qualidade, já estou te falando, é um pouquinho mais caro, mas aqui é tudo original, a grande vantagem é isso, ok? Vamos lá pro cartão, de memória, né? Aí você achou o item, você vai dar uma olhada aqui em cima, ok galera, ó, você vai ver os itens, quando tiver com essa aba amarela aqui, tá vendo aqui galera, em cima, é os mais vendidos, Isso é muito bom, normalmente são produtos que estão vendendo pra caramba, se esse for o produto que você vai comprar, no meu caso aqui, eu vou pegar um cartão SD, Esse aqui não é um SD pequenininho, eu quero o maior, então por exemplo, se eu fosse pegar um menor, esse aqui tá ótimo, porque galera, ele é o mais vendido da Amazon, É um dos produtos mais vendidos, então a qualidade dele é boa, olha a quantidade de estrela, 1, 2, 3, 4, 5, olha lá, 4.8, então quase todo mundo comprou, gostou, muito bom, Aqui, quando tiver a tarja preta, é indicação da Amazon, normalmente é uma promoção, algum item também bacana, então fica de olho nessas tarjas aqui em cima, Que isso vai te ajudar pra caramba, principalmente essa amarela e a preta, entendeu? Vocês podem ver outras tarjas também, mas eu acho que as duas principais são essas, aqui ó, tem essa tarja também inferior, que é a compra internacional, Então quando você for olhar também, presta atenção, se você clicar aqui, vai vir de outro país, aí você tem que olhar a questão de frete, talvez demore um pouco, Esses outros produtos que não tem essa tarja, são produtos que já estão no Brasil, então é rapidinho chegar na sua casa, presta muita atenção nisso, Eu nunca comprei produtos internacionais, de repente sai até mais barato, mas o que eu te aconselho, pega produtos normais aqui, Deixa eu ver galera, é isso mesmo, basicamente a questão de tarja são essas, você achou o produto que você quer, eu vou clicar nesse cartão aqui amarelo, ok? Pronto, você vai clicar no produto que você escolheu aí, agora você vai conferir as coisas aqui, aqui ó, o título dele vai ter 90% das informações que você precisa, Aqui cartão Xtreme, tá explicando tudo, 32GB e tal, aqui embaixo você vai ver a quantidade de estrelas, você vai passar aqui ou no celular aí, você vai clicar e vai ver, Ricardo, mas tem algumas pessoas que deram aqui uma estrela, cara é 2%, tem gente que, como que eu posso dizer, que é chato né cara, O cara qualquer coisinha, demorou um prazo de entrega por exemplo, atrasou com algum problema aí, o cara já dá uma estrela, Aí você clica e vê os resultados, por exemplo aqui, vamos clicar nos 5 estrelas aqui, aí tá as pessoas falando, cartão importantíssimo, tal, melhor, sandisk, original, aí você vai lendo, vão lendo, Agora vamos supor que você quer ler os comentários negativos, pra gente ver o que tá pegando, você clica aqui, uma estrela, né, lá, cadê uma estrela? Foi entregue um cartão de memória de qualidade inferior ao comprado, o cara tá falando isso aqui, eu acho galera, que isso aqui já é um cara tipo aqui, sei lá, querendo falar mal, Porque o Amazon aqui, gosta do original, você dá uma olhada, porque vendeu 8 mil cartão de memória, os dois caras reclamou, sei lá galera, meio estranho, né, Então basicamente você olha a questão das estrelas aqui, aqui se você passar o mouse, você vai ver o produto, olha pra você ver bonito, dá pra você ver até a textura do produto, a qualidade é muito boa da imagem, olha, você pode ver o produto, Se você quiser trocar de foto, você clica aqui do lado, olha, você vai trocar de imagem, né, você pode ampliar ela também, aqui tem um catálogo aqui, o manual aqui dele também, Dependendo do produto tem, dependendo do produto não tem, aqui é o produto com embalagem, eu sei porque eu já comprei um cartão desse, comprei outro modelo, mas foi esse aqui, tá ok galera, ó, Então você vai ver tudo bonitinho, beleza Ricardo, já escolhi o produto, já vi, o que mais que eu tenho que analisar, galera, aqui vai aparecer a marca dele, Sandisk, Então dependendo do seu produto vai aparecer a marca aqui, aqui é um ponto muito importantíssimo, né, 7.947 avaliações, nem foram vendas, eu falei que foram 7.900 vendas, Não, cara, foi 7.900 avaliações, então tipo assim, aqui você vai ver uma coisa muito boa, né, aqui o valor, ele você consegue parcelar em até 4 vezes de 35 sem juros, Então dá pra você parcelar até muitas vezes aqui, galera, porém sem juros ele já lançou aqui pra você o valor, dependendo do valor do produto vai até 12 vezes, 10 vezes, Ou se for um produto muito barato não tem nem como parcelar, tá ok galera, então fica atento a questão de parcelamento sem juros principalmente, Aqui você roda pra baixo, é mais especificações do produto, né, cor, tipo, marca, hardware, capacidade, no caso do seu produto esfuma roupa, alguma coisa de comer, coisa diferente, vai tá mudando, mas basicamente é isso, Leia tudo, ok? Na parte aqui inferior, você pode olhar se você quiser comprar tipo um combo, aí sai um pouco mais barato, no caso aqui eles me sugeriram mais dois cartões de memória, vai sair por 505, entendeu? Eu não vou comprar, isso aqui basicamente não sugiro que você compre, a não ser que você dá muita sorte e cai certinho, por exemplo, compra de livros, aí costuma cair promoções boas aqui embaixo, Por exemplo, você vai comprar um Harry Potter 1, 2 e 3, aí cai aqui, é bacana, mas fora isso eu basicamente quase não uso isso, Aqui embaixo a ficha técnica do produto, tudo informadinho, confere pra você não comprar o produto errado, mas basicamente tá tudo explicadinho, E é isso aí galera, agora parte aqui de pagamento, né, valor, entrega grátis, aqui ó galera, olha, chegamos na parte que você queria ver, né, entrega grátis no seu primeiro pedido, Essa conta aqui é uma conta que eu criei agora, simplesmente pra mostrar pra você, se for uma conta Prime, né, que depois eu vou explicar pra você, vai mudar um pouquinho, Mas se for uma conta tradicional, vai aparecer dessa forma, se for seu primeiro pedido do Amazon, cara, você já vai ganhar um frete grátis, Então eu tenho certeza que 99% de vocês já vai ajudar, 90%, porque é seus primeiros pedidos, tá nesse vídeo aqui, é primeiro pedido, Então galera, você vai ter seu primeiro pedido grátis nessa data, pode ser que muda? Pode, mas provavelmente você vai ter frete grátis, Isso é muito bom, você vai gastar 5, 10, 20 reais de frete, já é uma economia, muito bom. Bom, Ricardo, eu já fiz a primeira compra, como que eu consigo o frete grátis novamente? Segunda opção, você vai procurar seu produto, tem muitos produtos que já tem frete grátis, por exemplo, Se você comprar acima de 100 reais de livros, mangá ou coisa encadernado, você ganha o frete grátis, Então tá aí uma dica, você vai comprar um livro ali, por exemplo, de 40 reais, compra 2, 3 e ganha o frete grátis, ok? Ou tem produtos que acima de 149 reais, você ganha o frete grátis também. Então segunda forma de frete grátis, é você olhar os produtos, você já pode ganhar o frete, então não vai te dar trabalho. Primeira, você vai ganhar o frete de primeira compra, segunda, você pesquisa os produtos, Terceira forma de ter frete grátis, você vai fazer afiliação no Prime Video, Esse serviço aqui que eu vou deixar o link pra você embaixo, na descrição, tá ok, gato? O que seria o Prime Video? Basicamente é o Netflix da Amazon, entendeu? É um serviço de assinatura que você assina, tem direito a filmes, animes, séries, tudo pra você assistir. Muito legal, por R$ 9,90. Porém, no link que eu vou disponibilizar pra vocês de criador que eu ganhei da Amazon, Você vai ganhar 30 dias gratuitos, então você vai clicar no link aí embaixo, Amazon Prime, Vai ganhar 30 dias gratuitos, muito bom, e vai poder usufruir. E depois é R$ 9,90, muito barato. O que você vai ter direito? Nossa questão é produto, você vai ter frete grátis, ok? Pelo serviço Amazon. Não são todos os produtos, mas grande parte dos produtos você ganha o frete grátis, Só porque você tem essa assinatura. Então, terceira forma de você ter o frete grátis, é assinar o Amazon. Ricardo, mas eu não quero pagar R$ 9,90. Assina por antes de 30 dias, você vai assistir uns filmes e tudo, e cancela antes, e ganha o frete. Entendeu a ideia? Vamos supor que você não ganhou o frete, mas você quer o frete. Você vai entrar nesse link, cadastrar aqui, você vai ganhar seu frete, vai chegar seu produto ali, você já pede tudo. Não é que passar uns 20 dias, 20 e poucos dias, você vem cá e cancela. E não vai pagar nenhum real, e você vai poder usufruir de assistir filmes ainda nesse período. Você vai ganhar seu frete grátis. Você vai ter o Amazon Prime Music, pra você ouvir música gratuito, tipo Spotify, sem anúncios, e livros gratuitos. Tá aí a dica do terceiro ponto pra você ganhar o frete grátis. Eu acho muito lucrativo. Voltando aqui, galera. Questão de frete grátis, eu dei três opções pra vocês aqui. Eu acho que tem mais, mas eu já te ajudei pra caramba com essas três dicas. Tá aqui embaixo o prazo de entrega, tá ok? A entrega mais rápida, sexta-feira, tá explicando aqui. Tá falando aqui embaixo os dados, o CEP, tudo. Tá aqui, adicionar carrinho e comprar. O que é adicionar carrinho? Você já sabe, né? Mas eu vou explicar novamente. Se você, vamos supor que você vai comprar esse cartão e mais um item. Clica em adicionar carrinho, volta pro menu, vai procurando os itens, vai adicionando o carrinho. Aí quando você terminar, você vai entrar no carrinho e finalizar a compra. Como se fosse o supermercado, você vai pegar vários itens. Se você for comprar somente um item, você não precisa clicar em adicionar carrinho. Você vai clicar aqui, compre agora. Ok? Entrei no compre agora. Você vai colocar aqui seu CPF, cadastro de pessoa física ou jurídica, sei lá. Logo após você colocar seu CPF, eles vão te perguntar se você quer fazer um Pix ou boleto. Aí fica a seu critério, né? Você vai fazer Pix, boleto, aí você escolhe. Aí tem a opção também aqui embaixo, tá vendo aqui, galera? Cartão de crédito. Amazon aceita várias bandeiras de cartão de crédito. Aí você vai clicar aqui embaixo, tá vendo? Cartão de crédito. Você vai colocar os dados do seu cartão. Número do cartão, nome do cartão, nome que tá ali, provavelmente seu ou da pessoa que você vai comprar. Data de inspiração, é a data de validade do seu cartão. E o código traseiro atrás do cartão. Você vai colocar aqui, vai ficar tranquilo, é super seguro. Você vai adicionar o cartão e vai finalizar a compra. Questão de Pix, vencimento em 30 minutos. Então se você for pagar Pix, você vai clicar aqui pra gerar o Pix. E você vai ter que ter atenção de pagar isso durante 30 minutos. Eu sei que você já vai pegar e pagar. Só tô te explicando isso porque tem o boleto, você faz pra pagar amanhã, depois. Agora o Pix é 30 minutos, senão ele vence, ele expira, ok? Vamos clicar aqui, por exemplo, pro boleto. Aí você vai clicar aqui, continuar. Aí, venci um dia, tá? Eu falei errado. Ele vem assim um dia, tá? Aqui vai aparecer seus dados. Eu vou tá borrando porque, né? Tá ligado, né? Aqui vai aparecer tudo pra você colocar. Aqui vai ser o cupom de desconto ou vale-presente. Eu vou falar pra você, se inscreva no canal que sempre eu tô lançando vale-presente cupom. Sempre que a Amazon me dá, eu trago no canal e você vai ganhar. Então é um descontinho de 5, 20, 30, 50 reais que vale a pena. Então, se você tiver, coloca o pesquisa aí no YouTube, na internet. Mas é chatinho, tá? Se inscreva no canal aí que é mais fácil. Você vai colocar aqui o cupom, né? Você vai ganhar um desconto, no caso, tudo certinho. Aqui, se você quiser embrulhar pra presente, você vai clicar aqui, adicionar opções de presente. Ok? Aí aqui você vai olhar lá. Incluir embalagem para presentes da Amazon, 3,90. Você pode incluir. Enviar por e-mail, destinatário, recibo. Aqui fala tudo bonitinho. Eles vão colocar na embalagem, tá vendo a foto aí, bonitinha, azulzinha, com assinho, tudo. Eles vão enviar. De repente, você quer dar um presente, um celular pra sua namorada, pra sua mãe, tudo. Ele vai chegar. Imagina como seria interessante já mandar nesse pacote de presente. De repente, sua mãe mora em outro estado, ou um amigo, ou sua namorada, você manda pra ela. Vai ser muito legal, cara, receber dessa forma. Eu acho muito bom. 3,90 é de graça, quase. Então, eu acho isso muito legal da Amazon. Questão de você embrulhar pra presente. Ou se você for se dar o presente, coloca, né, pô. Mas aí é doidíssimo, né, cara. Não faz não, tô zoando. Aí você coloca aqui a opção de presente, coloca aqui salvar. Eu não vou estar mandando. Ok? Questão de frete. Agora você olha aqui, galera. Não pula etapa, tá? Aqui no cantinho, ó. Aqui embaixo, onde eu tô passando o mouse, olha aqui, ó. Opções de entrega. Amazon é esperta, né, cara. É uma empresa. Então, ela já lançou o frete aqui padrão, né. Pra chegar no dia 29, entendeu? Então, 8 reais. É mais rápido. Então, galera, o que que acontece? Aqui em cima tem a opção frete grátis. Eu vou clicar nele. Porque a gente tem que economizar. Já economizou 8,90. Então, a gente vai pagar só o preço do cartão. Então, se você for o primeiro pedido, vai aparecer. Se você fez a assinatura do Amazon Prime, não é todos os produtos. Alguns produtos, a maioria dos produtos tem Amazon Prime. Você vai clicar na opção Prime e vai ganhar o frete grátis. E a terceira opção de frete, né. A segunda, no caso, é tem produtos que já tem frete grátis. Você vai clicar aqui. Fica atento à data. Se você, talvez, quer pagar um valorzinho a mais, chegar mais rápido, você clica aqui no frete. Abaixo. Ok? Terminou aqui. Você vai clicar aqui. Confirmar pedido. Confira os dados aqui do lado, tudo certinho. Confirmar pedido. Prontinho, galera. O boleto é realizado para o pagamento e tal. Aqui está o código de barra. Vou estar borrando para evitar qualquer coisa. Agora, o que você vai fazer? Você vai pagar esse código de barra em uma casa lotérica. Escanear com seu celular. Você está ligado, né. Você vai pagar de qualquer forma e o produto vai chegar na sua casa. Galera, minha opinião sincera para você. Vale muito a pena o Amazon. Eu gosto. Chega muito rápido. Eu já pedi, principalmente, cartão de memória. Eu compro muito, alguns eletrônicos. Chega muito rápido. Vem muito bem embalado. Nunca tive problema. Os fretes, basicamente, sempre eu consigo os fretes gratuitos. Porque eu tenho o Amazon Prime e sempre o produto tem desconto e tal. Eu fico atento a ofertas também. Outra coisa interessante no site Amazon, que é bacana você observar que ninguém fala para você ter desconto. Aqui em cima, nessa barra, tem muitas promoções, por exemplo. Essa aqui, oferta do dia. Você clica nela, oferta do dia. Está vendo, galera? Já aparece muita coisa com desconto. Está vendo? Aí você escolhe a categoria aqui em cima. Está vendo? Dispositivos Amazon, livro, eletrônico, informática, roupa. Ou você roda para baixo. Está vendo aqui, galera? Tem uma máquina de lavar. 19% de desconto. Sapato. Original. Olha aqui. Nossa, esse aqui eu vou comprar, hein? Essa marca de sapato aqui é boa, hein? Olha lá. 26% de desconto. A menos de 100 reais. Aí você vai olhar os produtos aqui que tem desconto. Normalmente, esses aqui tem desconto muito grande. Entendeu? Então, de repente, você vai comprar um produto. Dá uma olhadinha aqui. De repente, você acha de uma marca similar ou da mesma marca ali com desconto muito bom. Então, dá uma conferida nessa parte. Antes de você efetuar a compra, olha. Tem muito produto com desconto aqui. Oferta do dia. Essa oferta é somente naquele dia. Então, aproveita. Porque esse produto pode ser que saia no outro dia ou pode aparecer um novo, né? Então, é sorte, né? Aqui você clica em livros. Se você quer uns livros com desconto também. Essa aqui é muito interessante. Mais vendidos. Então, são aqueles produtos mais vendidos. Você pode colocar aqui. Escolher a categoria aqui do lado. Tá vendo? Você escolhe a categoria do produto. Aí vai colocar o mais vendido. Por exemplo, no eletrônico. Vamos clicar aqui. Vamos ver os eletrônicos mais vendidos. Olha aqui. A Alexa é o mais vendido. Porque ela é boa, né, cara? Vou até fazer um vídeo de Alexa. Olha aqui. O mais vendido é a Alexa. O Fire TV. Essa outro modelo de Alexa aqui. Aí tem outros produtos aqui. Essa tomada aqui parece que ela é muito boa. Esse celular, Redmi Note. Então, talvez ele tá na promoção. Você dá uma conferida. Porque se tá vendendo muito, é porque tá na promoção. Tá vendo aqui pilha. Ah, Ricardo. Os outros vão comprar pilha. R$60,00. É original, né, cara? Aqui é um público diferenciado. Tá vendo? O cara que vai pagar pilha aqui. Porque 16 pilhas. R$50,00. Pô, mas é pilha duraceu. É original. Uma dura quase 20 de uma Paraguai. Sacou a ideia? Então, esses produtos aqui são produtos originais. Se você for na vendida esquina ali. Comprar uma pilha escrita duraceu. Pode ser que ela dá a China. Aí você paga mais barato. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Isso aqui é pro público selecionado. Olha. Pilha. Os outros compram aqui muito esses produtos aqui. Galera. Pilha. Câmera. Esses produtos assim que você procura original. Tá vendo que vende muita pilha? Porque na rua tudo é Paraguai. Então, tem muito produto legal aqui. E outras coisas aqui. Música, tudo. Isso aqui eu já falei pra vocês. Então, basicamente é isso que eu queria falar pra vocês, galera. Vale muito a pena você participar do Amazon. Eu compro quase tudo o meu produto ali. É óbvio que eu olho em outros sites. Mas questão de custo-benefício. Que é qualidade do produto. Normalmente frete grátis, né? E segurança. O Amazon tem me proporcionado uma situação melhor. Porque eu já comprei no Mercado Livre. Já me ferrei muito. Já comprei no Shopee. Outras coisas. Já chegou muita coisa boa. Mas já aconteceu muita coisa que me deixou triste. Não que não possa deixar de acontecer aqui. Mas é muito difícil. E você tem a garantia Amazon. Tem um suporte que você clica aqui. Reclama. Devolve o produto. Tinha um colega meu que ele comprou um alto-falante. Veio com probleminha. E devolveu. Recebeu dinheiro. Entendeu, galera? Então é muito organizada essa plataforma. E te recomendo assinar o Amazon Prime. Link na descrição. Pra você ter os descontos. E o primeiro link. Pra você entrar no site oficial da Amazon. E eu vou disponibilizar com cupons. Descontos pra vocês diariamente. Então se inscreva no canal. Eu vou mandar na aba comunidade. Assim que sair cupom. Pra você. Meu, muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Até a próxima. Valeu! Tchau.